Hoje eu vou te ensinar três passos para você se posicionar com autoridade perante esses pacientes high ticket, que não é um paciente rico, não tem nada a ver com isso. Eu sou a Nanda Macdovell e eu ensino profissionais da saúde a dobrarem o faturamento dos seus consultórios, atraindo pacientes high ticket. Profissionais da saúde que atendem em consultório, tá? Que oferecem consultas, tratamentos, protocolos ou cirurgias, médicos, dentistas, psicólogos, fisiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, veterinários e terapeutas, tá? Hoje eu vou te ensinar três passos para você se posicionar com autoridade perante esses pacientes high ticket, que não é um paciente rico, não tem nada a ver com isso. E eu vou te explicar por que isso não inclui estratégias de redes sociais, de ser blogueirinho, de fazer reels, dançar na internet, tá? Eu vou te mostrar três motivos, tá? Para você repensar que colocaram aí na sua cabeça que você precisa virar o doutor blogueiro ou doutora blogueirinha para você faturar mais. Será? Será que isso faz sentido mesmo para atrair pacientes high ticket? E não, tá? Eu quero pedir agora para você esquecer essa história de virar o doutor blogueirinho. Você não precisa, tá? Fazer reels, stories, nem postar todo dia no Instagram. E quais são os três motivos, tá? Disso. Primeiro, você não tem tempo. Então, como é que te pedem para você ficar o dia inteiro, né? Porque isso muitas vezes demora o dia inteiro, principalmente quando você não tem a prática, no reels, stories e postando todo dia no Instagram. Você não tem tempo para isso. Segundo motivo, você está gastando muita, mas muita energia com panfletagem virtual. Panfletagem virtual, quando você entra no perfil das pessoas, está todo mundo igual, perfis de profissionais de saúde. E é tudo um bando de posts informativos que parecem um panfleto que estão me dando na rua quando eu estou andando aí no centro empresarial da minha cidade. Não faz o menor sentido. A gente não gosta de ganhar panfleto. Por que você publica panfleto no seu perfil do Instagram, tá? Então, ocupar o seu tempo com esse tipo de post faz você de virtuado que traz mais resultado para você dobrar o seu faturamento. Que é o quê? O atendimento que você dá aos seus pacientes. A nós, pacientes, high ticket. Mas aí talvez você esteja pensando, mas Nanda, todos os gurus da área da saúde, de marketing, falam para eu fazer esses posts com a agência de marketing, para eu fazer anúncio online, falam que eu tenho que sempre estar na rede social todo dia, eu me sinto uma escrava do Instagram. E isso não traz resultado. Muita gente gasta 4 mil reais por mês só com a agência de marketing e anúncios, né? E isso atrai para você, atrai paciente curioso que só quer realizar a cotação do seu serviço, saber quanto é que você custa. Ele não está chegando pelo motivo certo. Agora eu quero explicar um pouco, né, como que isso é ruim. E concluindo, né, nos olhos de nós que somos pacientes high ticket. A gente olha lá todos aqueles panfletos lá no seu perfil, nas suas redes sociais, com anúncios que você está fazendo também, a gente fala, cara, por que esse profissional da saúde precisa fazer tanta propaganda? E o motivo número 3 também, que é muito, 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 muito importante, que você não precisa virar doutor blogueiro ou doutora blogueira para dobrar o seu faturamento, que isso de fato prejudica, é que você acaba dando um tiro no pé porque você está deixando a sua vaidade vencer. É isso mesmo que eu falei e ninguém vai ter esse papo, dificilmente, né? Alguém vai ter esse papo sério com você que eu vou ter agora, porque geralmente as pessoas preferem falar coisas que fazem você dormir. Ai, ela é fofa, ela é fofa. Ai, que bom que não falou isso e passar a mão na sua cabecinha à noite. Mas isso não traz resultado. E meu compromisso é com o seu resultado e você dobrar o faturamento do seu consultório, né? Então, quando você vira o doutor blogueirinho, blogueirinha, você for convencido aí a mostrar uma imagem de profissional bem-sucedido, de ostentar carrão, de ter um excesso de disposição pessoal. Mas a verdade é que essa ostentação excessiva até impressiona alguns colegas invejosos, até amacir o seu ego, mas para grande parte de um certo público de pacientes high-techs, aqueles mais, vamos dizer, tradicionais, isso espanta bastante, tá? Quanto você deveria mesmo, a gente pensa, estar pensando, né? E preocupado com o paciente, não tanto no excesso da sua aparência, né? E do que você está ostentando no seu consultório, nas suas redes sociais. A gente chama isso em off aqui, eu estou te contando um segredo agora, entre pacientes e high-techs, do circo da ostentação, tá? Porque a gente acha a coisa mais cafona e inacreditável que a gente vê por aí hoje em dia na internet. A gente realmente não entende, tá? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, clicando nesse botão que está escrito aqui na tela, inscrever-se. Assim, você não vai perder nenhuma das estratégias para você também dobrar o faturamento do seu consultório, atraindo pacientes high-ticket.